Quando Jesus toca o coração de um jovem, esse é capaz de ações verdadeiramente grandiosas. Foi o que aconteceu com Carlo Acutes, conhecido como o anjo da juventude e o cyberapóstolo da Eucaristia, morreu com apenas 15 anos de uma leucemia fulminante. Breves anos sobre a terra, mas vividos com intensidade espiritual admirável, a ponto de indicar com convicção. Nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é nossa pátria, sempre nos esperam no céu. Um jovem normal, com hábitos semelhantes aos dos outros jovens de sua idade, com a diferença que na sua agenda havia um encontro com Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, que costumava frequentar diariamente. A intensa vida espiritual de Carlo o levou a inventar o que alguns chamaram de kit para tornar-se santo, formado por missa, comunhão, texto, leitura diária da Bíblia, confissão e serviço aos outros. Quatorze anos após sua morte, por ocasião da sua beatificação, que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2020, na quinta-feira, dia 1º de outubro, foi aberta a sua sepultura, onde seu corpo ficará exposto até o dia 17 de outubro, para a veneração dos fiéis no Santuário do Despojamento de Assis, na Itália. O que mais chama a atenção, além do bom estado em que o cadáver se encontra, são as roupas, já que não é comum ver um santo com tênis Nike e moletom. Repleto de santidade, o jovem oferecia o sofrimento pela igreja e, em especial, pelo então Papa Bento XVI. Para quem não conhece sua vida, deve estar se perguntando, mas o que esse jovem fez de extraordinário na vida, para hoje ser beatificado? A única coisa que ele fez na vida foi ser apaixonado por Jesus Eucarístico, jovem que tinha grande desejo de comungar diariamente o corpo de Cristo. Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, na Inglaterra, onde sua família viveu por motivos de trabalho. Pouco tempo depois, sua família retornou para o país de origem, estabelecendo sua morada em Milão, na Itália. Seus pais não eram católicos praticantes. Sua mãe, ainda viva, diz que antes do nascimento de Carlo, tinha ido à igreja apenas para sua primeira comunhão, para a crisma e para seu casamento. Seu pai também não frequentava a igreja. Então surge uma dúvida. De onde surgiu, então, a fé tão grande desse jovem? A família de Carlo era rica e tinha muitos funcionários em sua casa. Um desses funcionários era uma babá polonesa, contratada para ajudar na criação de Carlo. Muito católica, a babá foi ensinando os rudimentos da fé católica ao bebê. A tal ponto, os ensinamentos da babá foram impressos na alma de Carlo, que passou a perguntar à sua mãe sobre a fé. Ela, por sua vez, não sabia responder a nenhum dos questionamentos de Carlo. Insatisfeita com sua ignorância, a mãe foi procurar um sacerdote para que ajudasse a responder as questões do filho. O sacerdote, então, lhe disse, A senhora deveria estudar a fé e responder você mesma as perguntas de seu filho. Foi o que ela fez. A partir daí, ela passou a frequentar a igreja e se converteu verdadeiramente. Carlo, já em terra e idade, com aproximadamente 3 anos, foi instrumento de conversão de sua mãe. E ao longo de sua curta vida, foi instrumento de conversão de muitos outros parentes e amigos. Aos 7 anos, Carlo demonstrou um enorme desejo de receber a Eucaristia. Pedia constantemente por ela, a tal ponto que os pais foram procurar o bispo, para que autorizasse a comunhão à criança. O bispo, vendo a seriedade do pedido do garoto, autorizou que recebesse o corpo de Cristo. A partir desse momento, Carlo deu passo de gigante na vida espiritual. E insistia para ir à missa, o mais frequentemente possível. Quando os pais não podiam levá-lo, um empregado hindu o acompanhava à missa. Um dia, conversando com esse empregado sobre a Eucaristia, a caminho da missa, Carlo o convenceu a receber o batismo, para poder receber tão grande dom. E assim, simplesmente falando de Deus, inflado por seu amor, o pequeno Carlo ia evangelizando seus coleguinhas de escola, incentivando-os a comungarem e a confessarem. Com sua bicicleta e um terço na mão, Carlo parava nas portarias dos prédios, para falar com os porteiros sobre Deus. A maioria desses porteiros tinham origem hindu ou muçulmana. Ainda criança, quando era provocado por algum colega, não revidava, pois pensava que tal ato ofendia o coração de Deus. Costumava sabiamente dizer que a Eucaristia era sua rodovia para o céu. Carlo era um jovem comum. Gostava de estudar, de conviver com os amigos e de jogar futebol. Porém, havia o diferencial de dedicar-se à Santa Missa, a recitação do Rosário e a oração diante do Sacrário, diariamente. Antes ou depois da Santa Missa, permanecia em frente ao Sacrário, para adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento. Tinha uma grande devoção à Virgem Maria, a qual considerava sua confidente. Além disso, confessava-se ao menos uma vez por semana. Em sua adolescência, Carlo, que adorava viajar, sempre escolhia locais onde pudesse visitar igrejas e outros locais santos. O destino predileto era a cidade de Assis, pois tinha como santo de devoção São Francisco, que admirava por sua pobreza e amou a vontade de Deus. E foi inspirado no pobrezinho de Assis que Carlo desenvolveu um aguçado olhar para os mais pobres. Ele separava parte das refeições de sua casa para doar aos moradores de rua. Saía com os pais para distribuir alimentos e agasalhos aos pobres. E nunca queria que a mãe lhe comprasse mais de um par de tênis, pois achava desnecessário. Quando recebia um sapato de presente, dava o que estava usando para quem necessitasse. Quanto à mesada que recebia dos pais, dava aos pobres. Uma de suas penitências foi deixar de jogar videogame pela salvação das almas. Um dia, Carlo teve uma visão de seu avô, que pediu que rezasse por ele porque estava no purgatório. Então, a partir daí, Carlo começou a rezar pelas almas do purgatório. Sempre rezava por essas almas e buscava indulgências por elas. Ele sempre dizia que devemos rezar pelas pobres almas do purgatório, que não devemos esquecê-las e que elas nos ajudarão muito. Além disso, Carlo vivia um intenso apostolado, ensinando a catequese para crianças e jovens. Como era encantado pela Eucaristia, Carlo fazia muitas pesquisas a respeito dos milagres eucarísticos. Assim, aos 14 anos, desejando partilhar suas descobertas, utilizando-se dos seus dons para a informática, desenvolveu um site para propagar pequenas exposições virtuais sobre temas da fé católica, como os milagres eucarísticos, que tomava conhecimento, e de serviços de promoção humana. Há algumas pessoas que são como flores belas no jardim. O jardineiro não consegue resistir de colhê-las a partir do momento que florescem. O jardineiro, que é Cristo, quis para si o menino Carlo, não o deixando muito nesta vida. Em 2006, com apenas 15 anos, Carlo Acutes descobriu uma grave doença, a leucemia. Confundida inicialmente com a inofensiva cachumba, o mal acabou se alastrando rapidamente, mesmo com os vários tratamentos, causando-lhe a morte em apenas um mês. Ao saber que estava doente, aceitou de imediato a sua condição, oferecendo seu sofrimento e sacrifícios pelo Papa e pela Igreja Católica, bem como para que Deus pudesse levar sua alma para o céu. Quando as enfermeiras perguntavam se estava com dor, ele respondia que havia pessoas que sofriam muito mais do que ele, e pedia para que não acordasse sua mãe, que o acompanhava no hospital, pois estava cansada e se preocuparia demasiadamente com ele. Às 6 horas e 45 minutos da manhã de 12 de outubro de 2006, o Senhor o levava para a vida eterna, dia, por sinal, que celebramos a festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Está sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida, dizia Carlo Acutes. Em 6 de julho de 2018, as virtudes heróicas de Carlo foram reconhecidas pelo Papa Francisco, o que concedeu-lhe o título de Venerável Servo de Deus. Em 22 de fevereiro de 2020, o milagre para sua beatificação foi aprovado pelo Papa Francisco. Trata-se de um caso ocorrido no Brasil, de uma criança que sofria de uma rara doença congênita, que recebeu a cura após rezar diante de uma relíquia de Carlo. Seus restos mortais, como era o seu desejo, foram transladados em 6 de abril de 2019 para a cidade italiana de Assis, no Santuário do Despojamento, local onde São Francisco de Assis deixou tudo para seguir o Senhor. Contemplando um exemplo tão próximo de santidade, devemos ser impelidos a imitá-lo. Deus continua chamando todos à santidade. Carlo não fugiu à regra, e muito menos nós. Venerável Carlo Acutes, rogai por nós.